Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Carinhoso. Eu sou Adriele Bulhosa. Eu sou Rosângela Guimarães. Hoje nós vamos conversar com duas responsáveis pelo Agasalho Solidário, que foi uma ideia assim, ó, uma ideia dos céus, né? Meio que de última hora, para arrecadarmos roupas, a princípio seriam agasalhos mesmo, por conta da época que aconteceu o Dia do Carinho, mas que Deus foi conduzindo para que acontecessem coisas maravilhosas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com a Thalita. Seja muito bem-vinda, Thalita, e com a Helena. E a gente já começa perguntando, como surgiu essa ideia do Agasalho Solidário? A Rosângela pode até responder também, né? Então, a gente tem que ficar ligado no céu, né? Para as necessidades e ficar atento àquilo que Deus está querendo fazer. Foram vários serviços novos que surgiram esse ano, entre eles o Agasalho Solidário, por conta do tempo que a gente estaria fazendo a ação social, né? Então, mês frio, inverno, né? Muitas pessoas... Às vezes a gente sentia frio dentro de casa, agasalhado, a gente ficava assim, meu Deus, como que estão as pessoas na rua? Como que estão as pessoas, né? Que não têm a sua casinha direitinho. Então, assim, nasceu o Agasalho Solidário e veio para ficar, né, Helena? Com certeza. Veio para ficar. Aqui nós temos duas irmãs da Dorcas, né? Elas vão falar um pouquinho da Dorcas também. que é um ministério que está sempre pronto para poder ajudar aos mais necessitados, né? E nós estamos aqui para poder conversar, falar sobre como foi o Agasalho Solidário no Dia do Carinho, né? Essa primeira ação, esse primeiro ano. E interessante, Dri, que quando eu falei com a Thalita, ela de pronto aceitou. Quando eu falei com a Helena, nem se fala, né? Topa tudo, topa tudo. E como é bom, né, a gente ter pessoa certa nos lugares certos, né? Porque faz toda a diferença, né? É o olhar, é o sorriso, sabe? É o toque, é a entrega. Então, o grupo, assim, estava lindo lá, né? Servindo com amor. E a gente quer ouvir um pouquinho de vocês, né? Essa experiência, começando com a Thalita. Como que foi, Thalita, estar à frente ali de um grupo, movimentar aquelas mulheres todas ali para poder fazer a coisa acontecer? Então, foi uma experiência maravilhosa, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei no Dia do Carinho. Eu nunca tinha trabalhado, né? A Rosângela me convidou. E a gente foi, assim, bem em cima, né? Faltava mais ou menos, acho que um mês, né? Para o Dia do Carinho. E o Espírito Santo ministrou o coração da Rosângela de estar fazendo essa ação do Agasalho Solidário lá. E eu estava conversando com algumas pessoas no pátio da igreja, né? E eu cheguei na hora, assim, no... Aí as pessoas falaram, Ah, ela é do Dorcas! Ah, você é do Dorcas! Ah, então é você mesmo! Que eu quero te falar sobre a ação, né? Isso, eu costuro também. Aí eu faço parte do Dorcas também, né? E aí ela me contou sobre o Agasalho Solidário, sobre a ideia, né? E na hora eu falei, Nossa, muito legal! Claro, pode contar comigo. Estarei lá, com certeza. E foi uma experiência maravilhosa. A gente, de início, a gente pensou em estar só arrecadando agasalhos para depois estar direcionando para algumas instituições que, no caso, a nossa igreja ajuda, né? E talvez direcionando para o sertão também. E aí lá na hora a gente teve uma experiência, assim, que as pessoas que estavam indo participar do Dia do Carinho, as pessoas da comunidade, já vieram até a gente perguntando se estava sendo doado o Agasalho também. E aí a gente começou a doar lá mesmo. A gente recebia agasalhos e fazia doações lá mesmo. E lá a gente teve, assim, experiências maravilhosas de... A família inteira, várias crianças, assim, eram dias que estavam chuvosos, brilhos, e as crianças já escolhiam ali o seu agasalho que ficava melhor, que cabia em cada um e saiam super felizes, sabe? Agasalhados. Era assim... Foi maravilhosa a experiência. Foi linda mesmo. Já estou... Minha cabeça já está no ano que vem, já está no ano que vem. Aquela arara recebendo, colocando na arara ali... É que a dinâmica mudou na hora, né? Mudou na hora. Foi uma experiência, assim... A ideia foi junta, junta, arrecada, arrecada. Isso. Depois faz o CD, né? A distribuição de acordo com cada local. Mas ali na hora mesmo, Deus foi direcionando pessoas que estavam precisando, né? E foi uma ação maravilhosa. Foi muito linda a experiência. Escreve aí, hein? Escolha o seu casaco. Vai ser muito lindo. E aí, do que não foi direcionado ali no próprio Dia do Carinho, veio para poder ser distribuído, né? Foi direcionado para o Dorcas. E aí, conta um pouquinho. Aí foi um pouquinho para... Aí foi para o Dorcas, né? Que já era... Na nossa planilha já era isso, né? E aí é para o Dorcas. Então, o que ficou, né? Levamos tudo para o Dorcas, separadamente. Antes de continuar, o que é o Dorcas? Então, Dorcas, né? Nós somos a nossa linda, maravilhosa Thalita. E temos outras maravilhosas que você também conhece. É minha sogra. Que momentaneamente já está no artesanato. Mas não deixa de ser Dorcas. Então, nós todas se espelhamos no Dorcas, né? Quem não sabe, vai na Bíblia, né? Atos 9, né? A 36, é maravilhoso, né? Que fala sobre Dorcas. Então, nós nos espelhamos nela. O que nós somos? Nós somos voluntárias, costureiras. Inclusive, precisamos de costureira. Quem não sabe costurar, é legal, entendeu? Mas nós precisamos de costurar, né? Agilizar. Porque nós trabalhamos também com vários ministérios. O Dorcas surgiu há um ano atrás, em dezembro do ano passado, quando precisaram de uma dancinha do Ano Novo. E a Rosinha conversando, eu conversando com a Luciana na secretaria, que desse projeto, a Luciana, a Rosinha, é você que eu estou querendo. Espera aqui. Aí ela falou que precisava das... Produção, né? Produção das crianças no Ano Novo. Lógico que eu faço. Aí fizemos... Aí começou... Aí é assim... E por quê? Eu falei, eu comentei isso, que eu estava comentando, que eu queria o Dorcas. O pastor, eu falei, vamos falar, conversa com o pastor. Mas na hora, ele abraçou. Como ele abraça a gente. Até porque é um ministério que atende vários outros ministérios, né? Da igreja. E no Carinho não foi diferente, né? Eu quero só pontuar bem. O Dorcas, gente, nós somos voluntárias e recebemos doações. Doações seriam tecidos, linha, botão, elástico. Nós não somos costureiras de arremate, nós costuramos para abençoar o sertão, nós abençoamos também ministérios aqui da igreja infantil, o Ministério das Vitoriosas. Então, nós temos várias coisas. Não temos tempo de fazer arremate, costura. Então, é um... Serviços particulares. Particulares. Não fazemos serviços. Nós somos 100% voluntárias para... Para servir a igreja. Para servir a igreja. E aí, no Dia do Carinho, vocês ficaram por conta de fazer essa separação. Exato. Aí, o que nós fizemos? Separamos o que era de criança, o que era de homem, o que era de mulheres, né? E lavamos tudo separadamente. Aí, mandava até a foto para a Rosane. Jó, está secando. E o que aconteceu? O que seria para a missão urbana? Seriam realmente agasalhos, né? Porque a missão urbana ia pegar... Ia distribuir. Só que não chegaram agasalhos ou cobertores mesmo para serem distribuídos. Chegaram roupas diversas. Diversas. Aí, eu conversei com a Rosane. Rosane, o que você acha? O ASA precisa. Tem muitos homens. O ASA é o Ministério da Igreja que acompanha com dependentes químicos, né? E temos também na Serra, que também ajudamos, né? Que são só de mulheres, que são separadas. Porém, aqueles tipos de vestido, de roupas, não dá para mostrar as mulheres de lá. Aí, para o ASA, permuta bermuda. Gente, bermuda muito bacana. Recebemos camiseta. Aí, passou a fazer assim. Separei. O pastor Luizia foi, buscou e levou para o ASA. Aí, sobrou das crianças, né? Menininhos, moças e mulheres. O que fizemos? Está lá na caixa, que vai ser para o Mirangaba, lá para o sertão. Então, roupas boas, direitinho, muito bem empinhas e vão para lá. Assim, foi bem direcionado, né? Que legal. E esperamos que continue, né? Vai ser mais maravilhoso ainda. E vocês se lembram de algum caso específico? Alguma coisa que sensibilizou? Algum testemunho daqueles dias, daqueles dois dias de trabalho no Dia do Carinho, relacionado ao Ministério de Vocês? Eu lembro de uma mãe com quatro crianças e que cada um escolheu o seu agasalho e saíram, assim, felizes. Foram para... Isso, aquecidos. E foram para as outras tendas, né? Receber os atendimentos que eles necessitavam. E depois passaram por lá com os agasalhos. Não tiraram. As crianças tudo felizes, pulando, tal. E, assim, a gente ali observando, né? E, assim, muito feliz por estar sendo... Tendo essa oportunidade de estar abençoando alguma pessoa, assim, né? É muito, muito legal. É muito gratificante poder suprir, né? Sim. Uma necessidade, né? De uma pessoa que, às vezes, para a gente é tudo tão natural, né? Mas para essa pessoa era uma necessidade que ela estava buscando, né? E ela foi surpreendida ao encontrar o agasalho solidário ali no Dia do Carinho e já poder sair dali mais aquecida, né? Então, é muito bom poder servir ao próximo, né? Com o nosso lema, né? Ser voluntário, né? Abençoar, né? Literalmente, é amar o próximo na prática. Então, o agasalho solidário fez isso. Na prática, pôde abençoar, pôde aquecer, né? Aquelas pessoas ali, aquela família em especial. Sim, sim. E foi muito bacana. Eu tenho certeza que em 2024... Será melhor ainda. Será melhor ainda. Porque nós vamos nos programar e não vai ter só um mês, né, Thalita? Esse povo agitado vai ter só um mês. Uma divulgação maior, né? Porque nós não tivemos a oportunidade de divulgar, né? E mesmo assim, a gente conseguiu receber bastante doação. Foi muito lindo mesmo. E assim, pegando esse gancho que você estava falando, é um mandamento, né? Que a gente tem a oportunidade de cumprir, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? Eu vejo que o dia do carinho é isso. A gente tem essa oportunidade, né? Deus nos proporciona estar ali pra estar amando ao próximo. É verdade. E dentro dessa fala sua, é importante lembrar que o que a gente vai doar não é aquilo que não presta, né? Helena, né? Aquilo que está rasgado, aquilo que está feio, aquilo que está... Você entregar, é amar o próximo como você se ama. Você não usaria determinadas peças. Então, não doem, né? Sim, sim. Doem peças realmente relevantes, bacanas, bonitas, que você... E deixa Deus te usar, deixa o Espírito Santo te tocar. Porque às vezes, Deus manda a gente doar, às vezes, algo que a gente gosta muito, né? É, tem que ver se a pessoa tem um guarda-roupa, uma roupa, um ano que não usa, que é cansou daquela roupa. Então, doem. De estar ali há mais de um ano, então, pra que? Ela pega a roupa, estragar. Doem, tem gente que precisa, tem criança que precisa, tem uma senhora que precisa. É que agora está muito na moda fazer bazar. Eu, particularmente, não gosto de fazer bazar. Mas, tem muitas amigas que fazem, está tudo bem. Eu penso que aquilo que eu não uso mais, eu não quero ganhar nem um centavo em cima dela. Eu vou doar. Vou abençoar alguém. Eu vou abençoar alguém. E a igreja pode fazer uma ação de bazar pra levantar recursos pra alguma... Como já tem, né? Como já existe. E eu defendo muito essa bandeira, sabe? Eu falo, olha, se você tiver algo que você... Ai, vários sapatos, coisa de neném. Ai, mas nem usou, mas abençoa. Mesmo sem ter usado. Mas não, muita gente hoje em dia faz bazar. Por mais que seja mais barato, mas ainda assim, ainda assim, deixe ser um instrumento nas mãos de Deus. Doe aquilo que às vezes você nem usou, que está na etiqueta. Mas que Deus espera que você faça isso. Porque Deus nos abençoa tanto, né? E também, às vezes, o agasalho está novo, mas descosturou. Então, doe também, porque nosso ministério é exatamente esse. A gente, né? Que fazem os reparos. É, a gente tem... Repara pra poder doar. A gente pode fazer esse reparozinho, essa costura e direcionar pra alguém. Porque às vezes a pessoa também pensa, ah, tá descosturado, né? Não vou doar. Entendi. Mas se estiver em boa condição, doe, doe, porque... Um botãozinho que soltou. Isso, isso. A gente está ali pra isso mesmo. A gente vai consertar, né? E direcionar pra quem precisa, né? Então, a gente pode falar aqui para os nossos espectadores, né? Se você quiser abençoar o Ministério Dorcas com doações como botão, elástico, linha... O botão eu vou esquecer um pouco, porque nós vimos tantos botões que a gente tem graças a Deus. Está até recusando. Está só beijando. Mas, olha, linha, gente, é o que mais precisa. Elástico. Elástico. Elástico, né? Agora temos um senhor aqui da igreja, menino, ele conheceu o Dorcas, ele está abençoando a gente com tanto tecido, não vou falar, não, o que não pode fazer. Mas, ele com um amigo foram falando, essa semana já teve mais outra caixa, né? Que até a Alda, né? Que a mãe dela também doca, ele veio buscar, que eu não pude vir buscar. Então, já é a terceira vez. Gente, são peças imensas, você não tem noção, a gente vai fazer bermudas. E são retalhos da empresa dele, que ele corta. Nossa, vocês não têm noção do tanto de bermuda que vai ser pra Mirangaba. Mas, eu acho, mais de 200 peças, você tem noção, né? Então, tecido mesmo, malha, jeans, que fofa, entendeu? Porque lá também elas não têm bolsas, né? Coisa que a gente faz bolsa, tanto nós doamos bolsas quando elas chegaram, né? Que lá eles não têm esse árvore, vão na sacolinha. Então, é tudo aprendizado também pra eles, né? Muito bom. Então, é isso, tecido assim, linha, preta, branca e bege é o que mais usa, né? E não usamos fio, porque as nossas overlopes não costuram por fio. Ah, então, em relação à doação das roupas dos agasalhos, não precisa esperar até o dia do carinho, não, né? De jeito nenhum. É bom falar isso. De jeito nenhum. É pra começar já, se você pode, se você quer ser abençoada. Tá já limpando o guarda-roupa, lembra da Convcê, lembra da Dorcas, traga sua doação aqui pra igreja, que vai ser muito bem encaminhada. Exatamente. E no final a gente vai deixar aqui o contato da Helena, da Thalita, tá? Pra caso você tenha doação, você não é aqui da Convcê, e caso você queira fazer essa doação, tá? Você vai poder ligar e marcar direitinho, ou então deixar aqui na igreja também, na secretaria. Tudo vai ser encaminhado pras pessoas que realmente necessitam. E foi até bom você tocar isso. Existe, eu fiquei sabendo, no dia do carinho, igrejas que não fazem bazar e não dão roupa. Não recebem, né? Deve um senhorzinho que passou lá, viu o agasalho, perguntou, estava quase na hora de fechar, perguntou, dá pra você esperar que eu vou em casa? Gente, ele voltou da bicicletinha dele, tinha o cachorrinho na cozinha, com duas malas lotadas de roupas. A minha igreja não recebe doação, não faz bazar, mas olha, são roupas boas da minha e da minha esposa. Gente, eles não têm noção. Aí ele veio com tudo amarrado, o Pedro estava junto, ajudou, estava até pesado. Então, estava tudo guardado pra ele doar. Então, tem igrejas que não fazem isso. Então, lembrem da gente, né? Pra gente abençoar outras pessoas. Ele abençoou. E foi muito bem, você tinha roupa, gente, ele tinha a mesma coisa na etiqueta. O pastor Luiz, eu vi, na etiqueta foi lavada, logicamente mesmo assim, mas na etiqueta, você vê. Então, né? Teve uma irmã até que procurou, né? Ela trabalha com muitos condomínios e ela falou de colocar caixas, né? Então, pro ano que vem a gente já vai providenciar isso com antecedência, né? E colocar caixa em alguns condomínios pra que as pessoas possam ter acesso. Porque às vezes a pessoa até tem pra doar, mas não tem a... Se recoltar alguma coisa, ela desiste. Exatamente. Então, a gente vai estar trabalhando com isso aí, né? Com antecedência. Maravilhoso. Pra poder abençoar cada vez mais as pessoas que vão estar ali. Então, lembre que nós vamos ter um arara gigante, né? Onde vão estar tudo enfileiradinho lá. E as pessoas vão poder escolher o seu agasalho no dia do carinho. Olha que coisa linda. Amém. E aí, Deus vai continuar a usar a vida de vocês, a vida daquele grupo lindo, né? Que estava ali servindo com amor, né? Pra que outros pudessem receber essa doação tão importante em épocas de frio, né? Eu posso falar uma coisa sobre o Torcas, né? Eu quero deixar bem enfatizado. Quem quiser ter mais credibilidade, eu convido. Vai lá conhecer o nosso ateliê. Vai lá, porque a pessoa vê que realmente existe. Que realmente nós somos voluntários. Que é tudo doado. Que hoje em dia, existem muitas pessoas que usam outros, né? Então, ele vê que realmente existe mesmo. É feito uma planilha, tudo bem organizado. Toda terça e quinta, a gente se reúne, né? Toda terça e quinta, a gente se reúne, de duas a cinco. E a Thalita aí, pra gente costura a gente com tanta felicidade, né? Pior é que elas não querem ir embora, não, gente. Mas, na verdade, dá-se embora, a gente tá tomando café. Tem hora do café, né? Tem hora do café, então é uma coisa muito maravilhosa. Inclusive, como é dá, né? As mulheres que têm esse talento, né? Que costuram. Que sabem, que costuram. Estarem lá com a gente. Exato. Não, é não só um trabalho, mas é um vínculo que é criado, né? É um comunhão. Acaba sendo a terapia, né? Acaba sendo a terapia. Piada do pé, ela acabou, hoje ela conta piada, fala piada, e eu tenho certeza, eu já falei que ela ainda vai vir aqui, entendeu? Vai ser, ela já teve aqui na igreja, mas tipo assim, ela tá muito relutante com negócio. É porque ela não faz parte da convenção. Não faz parte da convenção, mas ela se deu. Já faz parte e não sabe. Não, é, mas devagar a gente teve evangelizando ela, mas quem conheceu, né, você, como ela chegou. Hoje ela conta piada, ela jogou. Pois é, linda. E foi curada. Curou, não precisou, porque nós também, logicamente, né, usamos com óleo, né? Oramos por ela, passamos, demos o óleo da sala de guerra, conversamos com ela, e assim foi. Ela é outra pessoa, graças. E muitas outras senhoras que estão em casa, não tem o que fazer, estão tristes, vão, vão lá, vão costurar, entendeu? Porque ajuda. É uma terapia, né? É um momento que não é só pra trabalho ali, né, de costura, mas tem toda uma conversa, né? A gente conversa, se diverte, passa muito rápido. É uma tarde, assim, abençoada. Me diz uma coisa, vamos colocar, Rosângela não sabe costurar, mas tem vontade, tem boa vontade. Ela pode ir lá? Pode. Você me ensina? Se ela tem vontade de poder aprender, nós temos uma experiência de uma menina que chegou lá, hoje até a missionária Marta fala assim, olha o ouro que a gente tinha, a gente não sabia. Ah, tá cortando. Olha só. Tava cortando. Viu? Você dá o molde. Aí outra, ela figurou pra Marta e falou assim, faz assim. Ah, você olha. Ah, tá me ensinando, gente. Você vê? Ela não sabia nada. Entendeu? E foi, começou, com medo. A Siane mesmo aqui da igreja, ela não vou sentar nessa máquina, não sei. Hoje, ela pega em tu quanto é máquina. Olha... A pessoa se vai, se doa e quer... É o coração, né? É o coração. Deus conhece o seu coração. Então, se você tem vontade de aprender a costurar para poder se doar, ser benção na vida de outros, venha para o Dorcas. Porque você, com certeza, vai ser muito edificada. Tá bom? Eu acho que o nosso papo carinhoso, gostoso, foi muito bom estar aqui com você. Agora é projetar 2024. Exatamente. Já começa a pensar em 2024, como é que vai ser essa arara. Já começar as arrecadações das agasalhas, já para chegar lá com as araras recheadas. Para ser doadas com lindas araras, não sei de pendurar, né? Exatamente. Então, eu creio que Deus vai fazer coisas lindas através da vida de vocês, através do Dorcas, né? Esse ministério lindo que chegou para poder abençoar tantas vidas. Tá bom? Obrigada pelo carinho. Obrigada por estarem aqui. Obrigada a vocês. Tá bom? Obrigada. Um beijo. Nós nos vemos no próximo Papo Carinhoso. Até lá. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.